Dependendo, dependendo da situação, acaba o que eu penso E eu, anos e anos atrás, eu gostava de levar uma estância ali na Colômbra Sim, uma estância gaúcha, eu lembro Eu saia da minha, eu batia cartão Sim Aí, pra voltar, eu sempre pegava o mototaque, eu já pagava 14 reais Eles não tinham negócio de imposto daquele mês, que eram duas idades Lá, a lenteada era mesmo preço Sim, eu lembro dessa época Agora aqui no carro, não, você paga, tanto que você vai andar, é? Exatamente, isso, isso é verdade, outra coisa, e até de carro E a segurança Sim, isso é verdade Porque lá, lá, na hora que eu ia embora, eu chamava o dono, o João, né? Nossa, o João, você chama aí, ó, o mototaque pra mim, vai lá fora comigo Daí eles pegaram e já falavam, ó, leva ela direitinho embora e daqui a pouco eu poderia ir pra ela pra ver se chegou, hein? Olha, passou a cada cagação, porque é que é esse motoqueirando com o meio dos carros? Sim E aqui no, não, 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 não sei se é o motoque, também tem motoqueirando, ó Tem motoque também no Uber Eu não lutei nenhuma vez É Não, 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 não sei se é o motoqueirando com a fora-feira de marco, né? Ah, sim Qualquer coisinho que enrola, o bicho adoro É Não tome, porque a moto é assim, né? Porque é relativa da casa É, é verdade É muito mesmo E eu andei, hein E agora parece que vai a morpida Parece que o apontado foi para o contorno norte Parece que ela segurou o ponto, ela fechou assim, eu vou pular de novo, a loja que tinha, ela fechou tudo Parece que ele vai alugar, que ele tá com a mão, ela vai reclamar, tá com a mão de mão, daí sim Sim Eu não sei se é importante, não sei se faz nada Isso é uma saúde, né, é um exercício que é muito bom É bom pra mente, pro corpo, pra luz É bom, sim Sem dizer que você tem uma vida social, você já conhece pessoas Nossa, eu conheço tanta gente É, já interage, isso é verdade Você troca 50 ou você vai querer? Se puder fazer no Pix, pra mim vai ser melhor, por favor Meu pai e minha mãe tem lá É 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 Tranquilo, tem pra senão É É É É É É É Ata, com licença. Meia, meia, nove, 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 trinta e oito, sete e oito, meia, meia, pronto. Pode pôr o preço também, acho que é quinze reais, entendeu, 14. Deixa eu ver aqui. Deu um quebradinho só. Tá, vamos ver aqui. 14,92. Só vai ganhar um cento aí, coloca 15 reais aí, por favor. Avançar, tá bom. Valor, 14. 15 reais. 15? Eita, tá. Se tivesse dado 13, eu dava 15. Olha, que legal, tá bom. Aí, avançar. Aí, confirmar com a senha. Tá, deixa eu confirmar e daí. Tá bom. Minha cabeça tem seu computador, porque eu mexo com todas as coisas da minha irmã que mora no Japão. É. Então, eu tenho que saber tudo a senha dela, pra ele saber a minha irmã, aí tem que saber o que ele tem. Eu vou te dar dois reais separado, porque eu sempre gosto de dar uma... É mesmo, legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoa. Amém. Deus te abençoa também. Muitas corridas pra você. Tá bom? Opa, obrigado. Obrigado. Já ajuda, já ajuda e muito. Não, dá pra você. Não, dá ajuda. A gente fala, não, mas se todo mundo tivesse a mesma... Ia, seria uma benção, nossa. É muito bom. Né, aí já dá, porque eu sei que é difícil. Tem uns... Não, muito bem. Eu tenho alguns passageiros que não estão aqui, são meio chato. Eu só gosto desse tipo, eu conversei com você, porque eu vi que você gosta de conversar. Agora, se o cara entrar e não der conversa, eu fico quietinha. Ah, sim, tá certo. Valeu, tá? Bom serviço. Tchau, obrigado. Deus te abençoa, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo jóia, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.